E aí, meus queridos, como vocês estão? Espero que bem. Bora continuar a Def Jam direto de onde paramos. Sem mais relação, espero que estejam gostando. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar o like nesse vídeo que eu agradeço demais. É melhor, né, PK? Colocar o porquê, é verdade. A gente tava num dilema aqui, gente, de colocar o título. Aqui, ó, Academia. Vamos lá. E aí, Maromba. Ah, eu quero velocidade. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero velocidade, eu quero vida. Quero isso aqui. Quero isso aqui. Margida. Ah, eu usei todos os meus pontos. Tá. Vamos guardar. Ó. Nossa senhora. Ó. Toma. Toma. Com certeza, eu quero isso aqui. Ah, ó, pra cima. Eu vou usar o pra cima pra fazer isso aí. Aí. GG, GG. Tatu? Tatu? Vamos fazer uma tatuagem, irmão. Nossa, jogo muito bom. O que é, irmão? Você procura alguma água? Cara, eu quero uma tatuagem nas nádegas. O que estamos trabalhando hoje? Cadê as nádegas? Eu tenho... Eu tenho esquerdo. Left. Óbvio que eu vou desenhar um palhaço, né? Pra polícia vir e rasgar minha pele. Ah, mas... Que só tá tão feia? Cara, eu acho que não, meu irmão. Vai brigar comigo. Esse jogo aí já que é bastante verdade, mano. Que bom saber. Gostei, mano. Eu jogava muito esse aqui quando eu era criança, velho. Deixei o personagem no máximo. O ideal é você upar o personagem no máximo primeiro, né? Pra ele ficar forte, pô. Vamos lá. Vamos enfrentar o Skull, mano. O Skull. É aqui que a gente fica com a primeira mulher, né? Porque as mulheres brigam ainda. Por ele, é muito engraçado, velho. Esse aqui eu joguei muito. Tem um outro da FD. Outro eu nunca joguei. Eu só joguei esse aqui. Esse aqui vai ser engraçado no canal, mano. Vamos ver amanhã. Vou botar as onze. Ganha namoradinha, ganha namoradinha. Nossa. O que é que nós vimos aqui? Ok, a real fight is on, they're calling me. Oh, toma! Toma! No cu! While you down there, how about you shine my shoes? Lambe-me a sapato, que eu acabei de pisar na bosta de cachorro, seu monte de merda! Ó, desculpa, gente. Perdão, perdão. Desculpa, é que esse jogo de luta eu deixo assim. Vamos lá, vamos lá. Ih, olha lá, as gatinhas. Show us some fine looking tank. Look, look. Eu posso escolher. Tá todo mundo de olho em você. Cara, quem que você vai levar pra casa, hein? Irmão, minha esposa não deixa, eu tenho esposa. Eita! Cindy Jota, Kimona, Kimora. Liu Kim, Shauna. Vou levar a Limona, mano. Ei, ela está comigo. Por que eu não estou convencido? Nossa! Back off! O cara está defendendo o território, né, mano? Muito bom, cara. Ó, vem aqui. Ela é minha, seu merda. Ai, desculpa. É sua, é sua. Toma. Ai. 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 Eu vou te matar. Cadê a Tati com a chinela? Tá jogando The Sims. Ui. Cara, bem confiável essa moça, não O cara apanhou lá, abandonou o cara, velho Quer ver? O cara tá lá no chão Com o nariz quebrado, sangrando, olha lá Só nesse jogo antigo, meu mano Tá, olha o Blaze Cara, muito bom Tá falando pra gente misturar os ataques Chegou a coisa nova e o Blaze Irmão, intimidade minha, irmão Você acha que eu vou falar pra você? Sai fora, truto Babilônia Vamos continuar no limite Agora a gente vai enfrentar quem? Cruz Ah, esse jogo é muito bom, cara Nossa Faz tempo que ele tá instalado no emulador, hein Não sei porque eu não joguei antes, cara Vamos ver se vai dar bom no canal Eu acho que vai dar bom no canal, mano Vou colocar as tags bonitinhas Vou fazer isso tudo daqui a pouco Antes de fazer a loja do Fortnite E aí, Cruz? T-Sims 4, mano Eu vou... 10 segundos, baby Aqui, 10 segundos Ai Uai Toma 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 Levanta aqui, seu monte de merda Toma Toma Nossa, Cruz, desculpa. Mano, você quebrou minha coluna. Isso aqui, ó. Toma. Ai, pobrecita. Gostou da conquista? Ai, pobrecita. Mamacita. Toma. Ah, tá jogando The Sims 4, mano. É de graça, né? Aí tinha uma expansão lá, de graça também. Cara, como aquele jogo tem expansão, velho? Eu falei pra ela achar o 2 aqui no emulador. O 2 é muito bom. Aí ela grava, né? Ou joga mesmo, mas... Vamos lá, o Blaze. Yo, there's a free for all. Ixi, tem um torneio aqui que tem um monte de gente, né? Tá, ganha dinheiro, dinheiro bom. Tá, Rollins. Você tem que controlar o momento da luta. Trabalha. E aumentando o seu carisma. E o Crow. Tá? Eu não quero o Jaya, não, mano. É ruim na hora de lutar. O Snoop, no final, você lembra que você levou uma surra, né? No Wagner antigo. Cara, o trejo. Vamos enfrentar o trejo agora. Depois de derrotar você, eu vou comer um burrito, irmão. Em sua homenagem. Eu joguei o 4, o The Sims? Cara, eu só joguei o 2 e o The Castleway lá, que é o da ilha. Você fica perdido na ilha. Do Nova Geração, eu não joguei nenhum. Come on, Nesse. Come on me. Eu como, você... Ai? Você vai ficar pelando no soco... Nossa! Nossa! Porra! Vem aqui. Bota! Nossa, tô... Depois que fiquei rico, perdeu a graça. Toma! Toma! Nossa! Você tava com pedra no rim, não tá mais. Vem aqui, trejo. Não, não, não. Não, não. Você vê isso? Vem aqui, trejo Ai, desculpa, moço Ai, meu saco, cara Gostou? Trejo, desculpa, moço Ai, desculpa, moço Ai, não Toma, toma, toma Depois de ficar rico, perdeu a graça Tá, ganhamos do trejo O que eu falei que eu ia fazer? Um burrito Sim Hum, de carne Bem apimentado Tá, não vou esse meio Manny Tá, Rowlings O cara tá falando de carisma de novo, meu irmão Fica de boi Eu sou extremamente carismático Você não viu? A gata abandonou o cara porque apanhou É, maximizei umas par de profissão Tem como maximizar as profissões, né? O personagem não vai de base, mano? Ele não envelhece? Irmão, você apanhou Vai apanhar de novo Tá Tá Vou botar um colar O que eu posso fazer para você? Cara, quero um brinquinho What are you looking for? Chance Dog tag Tudo feio Vou botar dog tag Tem de ouro? Tem de diamante Platino, vai This is it? This is it Não, não uso brinco, meu Tá, aqui Ixi Referral Tem o Elephant Man Tem o Mecha E tem o Solo Vamos fazer esse torneio aqui? Ah, dá para você desligar isso Tem umas poções mágicas Ah Tá vendo aí, amor? O Marcel colocando? Vai no chat aí para você ver Tá, é o Wagner O Havoc E o Trick O Biki Tá, mas é free for all, né? Eu vou ficar escondido Enquanto os caras se batem Né, duo? Nossa, vamos Gente, eu vou ficar ali, ó Toma 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 Ui Tá vendo, ó? Não, 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 não Ah? Vem aqui, seu merda Você vai me bater? Noi Esse jogo é muito bom Vem aqui Calma, calma Briguei Vem aqui, vem aqui Que isso, cara? Não, 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 não Não, 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 não Umante D liquidez Que isso, cara O que isso, cara ?" Ah ? Tire É E 100 pessoa Tá os dois em mim! Toma! Nossa, tá os dois em mim, cara! Sai daqui, porra! Porra, eu vou morrer, cara! Aê! Descara brigado, descara brigado! Você está pronta? Vamos! Isso foi incrível! O que? O que? Toma, Turk! Come on, baby! Cara, esse jogo é muito bom, mano! Desculpa! Pô, ganhei mil pontinhos, hein? Tem umas poções aqui mesmo! Pô, WW2008 é top, hein? Mas por que era um antigo? Não tava contigo! Cara, eu nunca consegui jogar muito WW. Nunca joguei, na verdade, mano! É bom, né? Snowman! Cara, para! Tá falando de defender... Parabéns! Um próximo round do Free For All Tournament! Tá, vai... Daqui a algumas semanas... Vai ter outro campeonato! Vamos para o Babilhão agora! Vamos enfrentar o Elephant Man! Tem mais 10 minutos de vídeo ainda, vamos! Você ganha umas habilidades também! O 2008 é bom? Vou botar na lista, mano! Não deixa eu esquecer! Não vai ser o próximo, né? Porque o próximo já vai ser o True Crime! Mas vou botar o WW. Você falou que é bom? Eu nunca joguei, mano! Tom, Tom! E aí, Elephant Man! Não se preocupe! Eu vou fazer isso rápido! Ih! Combo-ya-wa-combo-wa-wa-with-Badman! Badman? Tá droga! Oh, cara... Oh, cara... É verdade! Tinha taps! Tsemblei seu golpe phosphorus! Ah, cara, está implacando! Mandei levantar, seu merda Vem aqui Seu, tá com pedra no rim? Não tô mais Saiu Pela boca Consertei a pedra no rim do cara e a coluna do cara Grátis Queixo, o quê? Eu tô... O quê? Esse cara falando, mano? Cara, não entendi o que você quis dizer aí não, velho Good to go Ganhei mais um Blaze Move O que que é SHN, mano? Ih Gostou? Ah, agora elas vão brigar, né? Olha o cara, mano Que isso? Uou, watch yourself É A gente tá bravo aí O cara já tá se achando, né? O dono de tudo Cara, ela que começou Pô Tô brigando com a de macho, mano Pelo amor de Deus, cara Vagabunda Vagabunda! Vagabunda! Nem tem saco Nem tem saco, né? Mas tem... É Também dói Cara, eu vou perder... Nossa, irmão Quero, vem aqui Vai ali Sabe assim, né, japonesa? Cara, tem vida, mano Toma Também? Dieta à base de ômega 3 Toma, toma Toma E aí, G E aí, G Uau Tá, tem novo e-mail Dragon House, tá? Ixi, japonês agora Chinatown Chinês, né? Desculpa Tá, tá falando das armas Tá, gente, acho que vai ser Robert por aqui Tá dando tempo bom Vamos ver só Ó, o Babilão tem mais um ainda, né? Não, tem mais... Nossa, tem mais dois ainda E o final A gente abriu The Dragon House Changi Massa E o Santos Brasileiro, mano Por que tem que ser Santos? Gente, a gente vai encerrar esse vídeo de Def Jam por aqui Comenta aí o que vocês estão achando Muito obrigado quem acompanhou até o final A gente volta aqui amanhã comigo em Def Jam Beijo, abraço Fui Tchau 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 Obrigado.